Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês 5 jogadores bons e baratos para você começar no eFootball 1.0. Agora que o eFootball teve a sua atualização que ficou jogável e saiu o modo Dream Team, você pode começar a montar os seus times, o problema é que, como vocês podem ver aqui, os caras bons de verdade, Lewandowski, Messi, De Bruyne, são caros para caceta, 700 mil, 600 mil, 1 milhão, é um negócio um pouco caro e o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje são 5 jogadores, um em cada posição para você poder começar bem no seu time, porque eles são muito bons e baratos. Então vamos lá, não vamos perder tempo. O primeiro da nossa lista é ele, o Kasper Schmeichel, o goleirão aí, filho do Schmeichel original, né, mas que também está jogando muito bem, o cara joga lá no Leicester aí, né, todo mundo lembra lá, aquela campanha sensacional que o Leicester teve e foi campeão aí da Premier League. E por que ele? Primeiro porque ele é um goleiro alto, 1,89, né, não é um goleiro baixinho, nada, então é muito bom ter isso, né, sempre porque, é, às vezes, o goleiro é muito baixinho, ele não alcança a bola, aquele tipo de coisa que a gente está acostumado. Então ele já é um cara bem alto, é, ele tem um pouco, uma idade um pouco avançada, só que para goleiro isso é mais tranquilo, né, tem 35 anos, só que ele também tem aí alguns atributos, é, bem legais no quesito de goleiro. O goleiro começa tudo ali, ó, 72, 73, 73, 79 de reflexo, é um atributo bem alto já para o começo e alcance do goleiro 76. Vocês têm que lembrar que todos esses atributos dão para ser treinados, então ele, por um preço aí, é, baratinho que ele está, tá, galera, ele está, é, sendo, custando aí apenas, é, GP insuficiente, legal. Não, ele está custando, vou mostrar aqui para vocês, 76 mil GPs, tá, então ele não é tão caro assim, é um dos goleiros mais baratos e ele tem atributos bem bons, é, 79 de overall, né, cara, então é um goleiro 80 por um preço bem bom aí no jogo, é, e ele tem uma evolução bem boa, ele chega até o nível 26, é, então dá para evoluir bastante ainda essas habilidades do nosso querido Casper Schmeichel. O nosso segundo jogador é o hermoso jogador aí do Atlético de Madrid, ele, ah, é um zagueiro, cara, de 1,84, como vocês podem ver, então você já vai me perguntar, hum, já, mas ele não é tão alto assim, cara, zagueiro baixo, complicado, mas aí que tá, por que que ele é bom e barato aqui? Porque, além dele ser barato, vou mostrar o prejuízo aqui de novo para vocês, 76 mil, tá, o mesmo preço ali, ah, do nosso querido Schmeichel, mas ele também é polivalente, então ele é um cara que não joga só de zaga, ele pode jogar também de lateral esquerdo, então, ele é aquele cara que vai ser improvisado, às vezes, no seu time, você tem, conseguiu contratar o zagueiro ali para colocar, coloca o zagueiro, bota ele na lateral, tal, você pode ir fazendo essas alterações com ele, então, você vai poder, é, realmente utilizar ele de uma maneira bem boa, é, nesse começo que você não tiver muita grana, né, E ele também tem habilidades bem boas, ó, tá vendo, defensivo dele, 7-1, desarme, 7-4, agressividade, 7-4, dedicação defensiva, 7-7, e ele ainda é bem rápido, olha lá, 7-5 de velocidade, 7-1 de aceleração, para um zagueiro, é, atributos, são atributos bem altos, tá, você vê que os melhores zagueiros do jogo, é, do jogo, tem velocidades parecidas com essa, tá, cara, então ele é muito bom, além dele ter um salto bem bom também já, 7-8, e uma resistência boa de 73, então, ele, ficando upado, ele também chega aí ao nível 27, ficando upado, ele vai ser um Um cara, realmente, que vai ajudar demais, tanto na zaga, quanto na lateral esquerda. O terceiro jogador é o Mendy, apesar de, na vida real, eu achar o Mendy bem ruim, mas, aqui no jogo, ele é bom pra caramba, é, por quê? Porque ele é um lateral muito ágil, tá, pode ver ele que ele já começa com aceleração 80, velocidade 80, então, é muito rápido, tá, e o que a gente precisa pra lateral é isso, é velocidade e aceleração, e ele também tem uma resistência muito boa, 80. Além disso, ele não é lá grande coisa em outras coisas, ele não tem um passe muito bom, não tem um chute muito bom e tal, mas ele volta bem pra defender, ele consegue fazer os dois, e, é, pode ver ali que em talento defensivo ele tem 69, 71, desarme e agressividade, é, 69, e dedicação defensiva 7-6, quer dizer que ele volta demais pra defender, então ele é muito bom, e ele também funciona se você não tiver usando uma formação que tem lateral, sabe, hoje em dia tá muito comum, 3 zagueiros e 2 alas, Ele joga muito bem ali naquela função de ala, por ele voltar, é, bastante, né, ele tem uma dedicação defensiva bem alta, isso quer dizer que ele vai subir, vai conseguir te auxiliar lá, dar uns cruzamentos bons, mas, é, a hora que precisar dele pra voltar e recuperar na marcação, ele vai tá lá junto com você pra fazer isso, né, ele custa também 76 mil GP, tá, e ele chega até o nível 35, então ele evolui demais, então você vai poder evoluir ele bastante aí, transformar ele realmente num monstro aí na tua lateral ou na tua ala. Na volância nós temos aqui o Barrios, aqui, jogador colombiano, é, que já é conhecido aí da galera do PES, né, ele já vem há bastante tempo, ele jogava, não sei se ele tá ainda no, no Boca, não sei, me corrijam aí nos comentários, eu não lembro, mas ele tá aí sensacional, é, e ele continua sendo um monstro aqui também nesse jogo, ele tem, olha ali, talento defensivo 7-5, desarme 80, agressividade 7-6, dedicação defensiva 80, 70, ele ainda é um volante relativamente rápido, 7-2 de velocidade, 70 de aceleração, e ali, contato físico 7-4, equilíbrio 7-9, quer dizer que ele é muito difícil ele perder a bola, é, e resistência 7-9 também, quer dizer que ele não cansa rápido, cara, então, ele é um monstrinho, ele tem um controle de bola 70, condição filme também 70, passe rasteiro 7-2, então, é um monstrinho ali pra começar as jogadas, é, e é muito bom pra defender, pra dar aquela segurança defensiva ali pro seu meio campo, pra roubar aquela bola que precisa na hora de puxar um contra-ataque, ele ainda consegue dar um passe bom pra fazer esse tipo de coisa, e ele também chega a um nível bem alto, nível 30, e ele custa apenas 51 mil GP, cara, então, ele é bem baratinho, e como você pode ver ali pelo campinho, no lado direito ali da tela, ele ocupa várias posições, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral, pode jogar de volante, pode jogar de MLG, pode jogar até de quase meia atacante ali, meia direita, ele consegue se adaptar em várias posições, então, é um cara bem polivalente, é, e vale muito a pena o seu investimento nele. E pra terminar, temos aqui o queridinho da galera do eFootball, que é o Abameyang, ele sempre foi também, então, é o queridinho da galera do PES também, o Abameyang sempre foi muito bom nos jogos aqui do Pro Evolution, e cara, ele continua um monstro, velocidade 8-3, aceleração 80, e não mudou muita coisa agora que ele tá no Barcelona, ele ficou um pouco mais devagar, na verdade, né, ele sempre era mais apelão, mas ele ainda tem um talento ofensivo de 79, controle de bola 7-1, finalização 7-4, isso tudo no nível 1, chegando no nível 29, então, ele é muito bom nesse quesito, ele ainda é um atacante alto, tá, 1,87, então, o cara é alto, é rápido, tem um controle de bola razoável, consegue finalizar bem, então, ele é um atacante completo, ele pode jogar também de ponto esquerda, ponta direita, pode cair pra meia atacante, pode jogar de meia direita, meia esquerda ali, se você quiser dar uma improvisada, então, o cara realmente faz tudo aí, e ainda assim, custa barato, 76 mil apenas, com um atacante desse nível, é muito bom, e o cara realmente faz muito gol, tanto de cabeça, com o pé, melhor pé, com o pé esquerdo também, ele faz bastante gol, então, é um cara monstruoso, que vai ajudar demais o seu time nesse começo do Dream Team. Bom, então, é isso aí, pessoal, esses aqui foram os 5 jogadores bons e baratos aqui pro seu começo, no Dream Team aqui do eFootball 2022, e agora eu quero saber de vocês aí, se faltou algum jogador, qual jogador poderia ter entrado nessa lista, que você não concorda que tava aqui, ou que você não concorda que faltou, deixa aí nos comentários, que era a sua opinião de vocês, também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... E foi bom!